Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog e hoje mais um vídeo depois de um tempão, hein? Eu tava de férias, vocês viram que eu fiquei uns dias aí sem postar vídeo e o canal chegou a marca do quê? 3 milhões de inscritos, meus amigos! Pois é, chegamos aos incríveis 3 milhões e em breve vai ter um vídeo pra comemorar isso, hein? Vocês não vão perder, né? E hoje, a volta das receitas aqui no canal. E uma receita maravilhosa, por quê? Porque vai bacon, meus amigos, olha só, olha esse lombão de bacon que eu arranjei, meus amigos. Fala se não é maravilhoso e hoje a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma lasanha 4 queijos em volta desse bacon. É uma lasanha empacotada, é uma lasanha empacotada no bacon. Vocês vão ver que vai ficar maravilhoso e vamos começar essa receita delícia agora e já começa dando like aí no vídeo pra fortalecer aí os acessos e me segue lá no Instagram, arroba blog, tá aparecendo aqui em cima. Lá no Instagram é store o dia inteiro, me acompanha lá que vocês vão curtir. Então, sem mais delongas, canhão, vamos lá, vamos começar essa receita. Então, vamos começar a nossa receita fazendo o molho da nossa receita. O molho, que é um molho branco, tá vendo? O molho à base de leite. Então, vamos colocar no liquidificador aqui, ó, o leite. Vamos colocar o amigão leite, todo descendo aqui, fazendo a sua graça. Vamos colocar agora o parmesão, ó, todo o parmesão. E por isso que essa receita não vai sal. Por quê? Não vai sal agora no molho, né? E nem em nenhum outro lugar. Por quê? Porque o parmesão já tem sal pra caramba. Então, já tá salgado o suficiente. Agora a gente pode colocar o nosso provolone, ó. Eu tô usando aqui um provolone, é, quadradinho, mas pode pôr ele inteiro assim mesmo, porque ele vai, ele vai picar, tá bom? Não vai, não vai ficar, esses pedaços não, o liquidificador vai dar conta dele. E também vamos colocar agora aqui, ó, 50 gramas de queijo gorgonzola. Se você não gostar do queijo gorgonzola, você substitui por outro, tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui queijo gorgonzola, mais ou menos umas 50 gramas. E agora, o creme de leite. O creme de leite, calma que eu vou pegar a colher, ó, corte pra colher. Pegamos a nossa colher e agora vamos colocar aqui, ó, o creme de leite. Vamos colocar todo o creme de leite. Prontinho. E agora a gente vai fazer esse molho aparecer. Agora a gente vai fazer toda essa galera brincar numa festa louca. Vocês vão ver que fica muito show. Então, ó, vamos fechar e bater. Vamos lá. Então, agora que a gente já madeiu os queijos, a gente vai fazer o molho. Então, ó, vamos colocar aqui a nossa manteiga. Olha que manteigona bonita, hein? Meu amigo, já tava derretendo aqui. E a gente vai fazer o que aqui com essa manteiga? A gente vai fazer o rufo, tá bom? Que é misturar a manteiga com um pouco aqui de farinha de trigo, ó. Pra quê? Pra engrossar o nosso molho, entendeu? Então ele vai ficar mais grossinho, muito mais rápido. Vai precisar ficar aqui por horas, né? Na nossa panela. Então, ó, vamos jogar a manteiga. Vamos jogar aqui também já a nossa farinha de trigo amigona. E aí vamos misturar elas bem rápido, assim, ó. No fogo baixo, tá bom? Ó, bem rápido. Pra formar uma massinha, ó. Vamos lá. Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Agora a gente vai colocar a nossa mistura que a gente fez dos queijos e do creme de leite. Então vamos lá, ó. Vamos colocar toda a mistura aqui. E sempre fogo baixo, tá bom, pessoal? Vamos lá, ó. E agora a gente vai misturar até engrossar, tá bom? Até ficar bem grossinho naquela textura de molho. Sempre no fogo baixo, tá bom? Pra não queimar. Então vamos lá. Depois de uns 15 minutos mexendo no nosso molho, olha como é que ele fica, ó. Ele fica bem bonito. E eu tiro ele um pouco antes dele ficar totalmente grossinho, tá vendo, ó. Por quê? Porque eu acho que ele engrossa, acho não, ele vai engrossar um pouco mais enquanto ele esfria. E eu não gosto dele tão grosso na nossa lasanha. Então fica da sua preferência, tá? Se você gostar muito grosso mesmo, aí você deixa mais um pouquinho antes de tirar. Eu gosto de tirar antes, tá bom? Porque eu acho que fica mais legal. Então agora vamos aqui usar os nossos big bacons, ó. Big bacon pra montar aqui, ó. Então o que eu vou fazer, ó. Vou fazer aqui uma paredinha, ó, com os bacons e deixando sempre um lado pra fora, tá vendo, ó. Então, ó, vamos colocar aqui e vamos fazer isso em volta de toda a nossa assadeira, tá bom? Então vamos lá. O outro lado a gente coloca o bacon aqui, ó, por cima, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, pra fazer a parte de baixo. Então a gente só se preocupa com a paredinha mesmo, aqui assim, ó. E se você não tiver esse bacon aqui, que é o mais gordinho, pode usar o bacon em tirinha normal, que não tem problema, tá? Eu quis usar esse porque ele tem mais carne e eu acho ele mais gostoso. Então vamos continuar. Então agora vamos pra montagem, ó. Eu já terminei aqui, como vocês podem ver, então eu deixei as tirinhas aqui em volta, dos dois lados, tá? Pra gente poder fazer o quê? Depois que acabar a gente vai fechar, tá bom? Então eu coloquei uma tira aqui no meio também, pra dar uma sustentação aqui na nossa lasanha. E agora a gente vai pra montagem. Eu vou colocar bastante massa, bastante queijo e bastante molho, porque é o jeito que eu gosto. Mas se vocês preferirem, vocês podem colocar uma massa e duas ou três fatias de molho e depois outra massa. Eu vou colocar massa, queijo e molho. Só uma de cara, porque eu gosto de bastante massa na minha lasanha, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou começar colocando aqui embaixo um molho, tá? Então vamos pegar aqui, ó, um molho. Pegar aqui o molho e vamos colocar ele aqui embaixo, ó. Dá uma boa espalhada nele. Prontinho. Agora a gente pega aqui a nossa lasanha, a massa, né? Dessas massas que vendem no mercado mesmo, tá bom? Já coloca ela aqui. Coloca uma fatia de queijo. Olha que maravilha, uma fatiazinha de queijo. Coloca outra colherada de molho. Olha que maravilha. E aí a gente já coloca outra massa. Aqui, como ela tem a massa, ela é menor que a assadeira, eu vou colocar uma massa pro lado de cá e uma pro lado de cá. Uma pro lado de cá e uma pro lado de cá pra preencher tudo, tá bom? Então, ó, colocou a massa. Aí eu vou colocar outra fatia de queijo. Outra camada de molho. E assim eu vou fazendo sucessivamente até a gente chegar lá em cima, tá bom? Então, ó, eu coloquei uma camada pra lá. Agora eu coloco uma camada pra cá. E assim a gente vai fazer até chegar em cima. E agora é só a gente embrulhar a nossa lasanha no bacon, né? Então, ó, vamos aqui, ó. Vou pegar as laterais, ó, jogar aqui pra dentro. Ah, a última camada eu deixei o molho por cima, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui a do lado aqui. Vamos jogar a outra aqui, ó. Pra dentro, daqui do lado. Nossa, isso aqui já vai ficar maravilhoso, meus amigos. E agora a gente fecha as laterais, ó. Vamos embrulhar mesmo, tá vendo? Aqui, ó. Jogou. Jogou. Fala pra mim se tem como isso aqui não ficar uma delícia, meus amigos. Não tem a menor possibilidade de não ficar uma delícia. Ó. Olha aí. E aqui. Prontinho. Agora, a gente vai levar no forno pré-aquecido a 200 graus por meia hora, tá bom? Até o bacon ficar bem douradinho. Então, vamos lá. Meia horinha. Eu volto aqui e mostro pra vocês, no detalhe de pertinho, como é que ficou. E chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos. E vamos provar essa delícia, né? Olha que lasanha mais perfeita, mais apetitosa. Mas vamos saber se tá gostosa, né? Porque não adianta. Tá perfeita, apetitosa e não tá uma delícia, né? Então, ó, vamos provar essa em pedação de uma vez, tá bom? Hum. 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 Meus amigos, façam na casa de vocês que vocês não vão se arreferir. Nossa, uma delícia. Muito sabor, muito saboroso. O bacon faz, meu, dá um sabor. A gordurinha do bacon escorre sobre o meinho, assim, ó. Vai misturando com o queijo. Meus amigos, façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Então é isso. Se inscreve no Ana Maria Blog. Se você ainda não é inscrito, acabamos de passar de 3 milhões de inscritos. Sabe o que é isso, meus amigos? 3 milhões de inscritos. E é isso aí. A gente só vai crescer. Me segue lá no Instagram também. Pra você acompanhar meus stories diários. Todo dia tem stories lá no Instagram. Então não perde. Clica aí nos cards. Clica no meu Instagram e se inscreve. E é isso aí. Um grande abração pra todo mundo. Que eu vou ficar com essa delícia. Até o próximo Ana Maria Blog. Fui.